Ok, gravação iniciada. Boa tarde, pessoal. Nessa palestra de hoje, a gente vai ter Juan Sebastian, ele é aluno do IMEC. O título da sua apresentação é Inersão Lagrangiana de Variedades FLAG Reais em FLAGs Complexos. Bom, Sebastian, é com você. Muito obrigado aos organizadores do evento pela oportunidade e aos assistentes por me ouvir, tá? Bom, eu vou falar uma coisa que é resultado da minha pesquisa no doutorado aqui no IMEC. Em particular, isso é somente uma pequena parte da pesquisa que a gente fez, tipo uma classificação que depois a gente encontrou algumas outras aplicações e outros resultados mais interessantes que no final eu vou somente listar, tá? Eu tentei de fazer uma coisa um pouco mais tranquila para o público ficar mais em confiança, tá? Então, para começar, vou usar muitas coisas de teoria de li semisimples, mas posta pulando de a teoria de li semisimples real e a teoria de li semisimples completa, tá? Então, em algum momento eu vou ter que fixar uma anotação, então, é importante fazer isso para não mergulhar muita coisa entre uma e outra coisa, tá? Então, para começar, vamos pegar uma ágebra de li semisimples, no compacta e seu grupo de li G, que tem essa ágebra de li, tá? Então, é importante começar com uma decomposição de cartão que ela vai implicar uma decomposição global, tá? Na parte S da decomposição de cartão, a gente pega uma subiágebra que conhecia como a subiágebra braveliana maximal, tá? É a subiágebra braveliana a maior possível que você pode encontrar contida aqui. Então, com ela, a gente define um conjunto de raízes e dessa escolha do conjunto de raízes, a gente pega uma raízes que vai ser as raízes positivas e mais para frente a gente conseguir fazer o sistema de raízes simples, tá? Que ele tem uma estrutura quase de base no conjunto de raízes. ela está caracterizada por uma relação direita com um negócio chamado a câmara de raízes positiva, tá? Que ela vai corresponder a cada conjunto de raízes, a conjunto de raízes simples. Então, dados esses elementos, a gente tem as ferramentas principais para trabalhar na teoria de li semisimples, em particular para definir as variedades de flag reais e variedades completas completas. A ideia é que a variedade de flag, você escolhe um cara que está no fecho da câmara de raízes positiva e você pega a órbita junta pela parte K dessa decomposição de aqui, tá? ou seja, pela parte compacta. Essa daqui é a variedade de flag. Quando o álgebra de li que a gente pegou é real, esse daqui vai ser um flag real, tá? Quando a gente pega aqui uma álgebra de li completa, aqui vai ser um flag completo, tá? Então, mas em geral, a gente pode escrever ele como esse quociente que a gente tem aqui e o elemento H que a gente escolheu, a gente pode caracterizar em termos de subconjuntos do sistema de raízes simples, tá? Por aquela relação que a gente pode fazer para saltar de um lado a outro, tá? No caso de complexo, em particular, a decomposição de cartão é dada pela forma real compacta U e tem essa decomposição daqui, tá? Então, nesse caso, a gente pode falar que a variedade de flag completa é a órbita junta do correspondente grupo de li determinado pela forma real compacta, tá? Então, aqui o que acontece é que essa parte, por exemplo, quando vocês têm uma forma real e vocês complexificam, vocês podem fazer a mesma decomposição e a parte cá vai ficar contida em alguma forma real compacta, tá? Então, a gente vai ter uma imersão do flag reais no flag completo, tá? Então, a ideia é poder classificar quais são os flags complexos que admitem aquela imersão lagrangiana, tá? E também provar que a subvariedade que a gente consegue, que nesse caso é o flag real, é uma subvariedade lagrangiana, tá? Aqui vem uma anotação bem importante, porque vamos denotar somente por G quando é semisimple real, tá? E vamos sobreentender que o G sub C é seu complexificado ou simplesmente que a gente está pegando uma álgebra complexa, tá? E também, pelo mesmo jeito, para não ter problema, o sistema de raízes simples, o sistema de raízes mesmo, vai ser denotado na parte de embaixo por um C, para denotar quando a gente está trabalhando na parte completa, tá? Então, com isso, uma das ferramentas que a gente precisa é um pouco de a ideia das ações hamiltonianas para trabalhar um resultado que a gente tem, tá? Então, o primeiro que a gente vai falar nesse caso é que se temos um grupo de Lee e uma variedade simplética, a gente vai ter que a ação é simplética desse grupo de Lee em M, se o pullback da forma simplética que a gente tem aqui é preservado, tá? Além disso, a ação é hamiltoniana, se a gente pode induzir esse tipo de campo hamiltoniano nessa ação, tá? Quando a gente tem uma ação hamiltoniana, a gente consegue construir um mapa chamado de mapa momento, tá? Que vai ser fundamental para a gente, tá? O mapa momento, na verdade, é definido por esse elemento daqui, onde a gente está trabalhando com a função hamiltoniana e o respeito do campo hamiltoniano falado acima, tá? Um tipo especial de ação hamiltoniana é a ação hamiltoniana equivariante, tá? Ela é equivariante com respeito à representação coadjunta, se satisfaz essa equação daqui. Nem sempre acontece isso, mas, por exemplo, quando a gente trabalha no caso compacto ou semisimples, toda a ação hamiltoniana é equivariante, tá? Mas nem sempre precisa acontecer isso. Então, já no contexto das orbitas isotrópicas, que é um tipo particular de subvariedade em variedades simpléticas, a gente tem o seguinte resultado, que é de um artigo da professora Elisabeth Gasparin, com o professor Luiz San Martín, que é que você pega um grupo de Li e tem uma ação em uma variedade simplética, tá? Mas se a ação é hamiltoniana e o mapa momento é equivariante, e você vai pegar um subgrupo nesse grupo daqui, o interessante é olhar a caracterização da órbita desse subgrupo L, tá? Esse subgrupo vai ter uma álgebra de L, então, a órbita que você tem vai ser isotrópica, se, somente se, a imagem do mapa momento vai ficar no anulador da álgebra derivada de L, tá? Então, é uma forma de caracterizar quando que você tem isso. A gente prova que somente basta para um ponto, com um ponto que você possa garantizar isso, pela mesma representação de isotropia, no caso dos flags, você vai ter garantizado tudo, tá? No caso compacto, a gente pode trocar um pouco esse negócio aqui, usando o produto interno invariante que a gente tem determinado pelo grupo de Li compacto, e a gente vai ter, em particular, que a órbita é isotrópica se está no perpendicular da derivada de L, tá? Onde é que é o perpendicular com respeito àquele produto invariante, tá? Mas, no caso semisimples, a gente pode fazer o mesmo trocando o produto interno invariante por a forma cartanquil, tá? Então, a gente tem o mesmo negócio. Mas, como a gente está procurando sempre, bom, sempre não, nesse caso daqui, o caso dos flags, a gente vai ter o caso compacto, tá? Por quê? Porque quando a gente tem, acima, a definição que a gente falou para os flags, ele é a órbita junta de um grupo de Li compacto, tá? Então, como é a órbita junta, na verdade, a ação que a gente vai procurar aqui é a ação na junta. E o grupo que vai agir, justamente, o grupo compacto, aquela parte K da decomposição de cartanque. Então, com isso, uma das coisas que a gente tem que se perguntar é qual é a forma que tem, a forma simplética dos flags. Então, quando o flag é complexo, a gente tem uma forma KKS, que é determinada por essa equação daqui, tá? A forma KKS, em particular, é dada para órbitas coadjuntas. E, nesse caso aqui, semisimples, a gente pode caracterizar por esse fato, tá? Então, com isso, a gente já, tipo, pode descrever um pouco mais o que acontece nos flags, tá? E um exemplo que a gente tem, que é dado no mesmo artigo, onde a gente pegou aquela proposição, é o seguinte. Se você pegar U, como esse U3, respectivo ao grupo de Li, e pegar esse elemento daqui, você pode definir esse subgrupo, esse subalgebra, e, respectivamente, o correspondente subgrupo, que vai ficar aqui, em U. Então, fazendo a conta, calculando como é que é a derivada, ou perpendicular da derivada, que fica esse negócio daqui, se você escolhe esse cara daqui, esse H0 daqui, você pode calcular como é que fica a órbita por esse elemento. E, obviamente, a órbita, a intersecção vai ser diferente de vacio, ou seja, pela proposição da cima, a órbita vai ser isotrópica, tá? E a gente aqui caracteriza como é que tem que ser aqueles elementos, e, ao final, o que a gente tem é o flag, tá? E o flag que a gente tem é o flag real. Então, uma das coisas que a gente faz na conta, na verdade, aqui a gente simplesmente está usando as propriedades daquele grupo de LiU, que é esse U3, que são matrizes anti-hermitianas 3x3, a gente usa as propriedades e alguns resultados que a gente tem, para mostrar que, no final, essa intersecção, são as matrizes que estão no que a gente falou acima, aquele U, PERP, que a gente tem, que tem essa condição daqui, tá? Ou seja, na verdade, elas podem se descrever como a esfera C2 em conjunto de C2, tá? Mas, no momento que a gente calcula a dimensão da esfera, a dimensão da esfera é C2, em C2 é 3, que é justamente a metade do flag correspondente, tá? Então, com isso, a gente o que vai ter é que essa subvariedade aqui, a esfera vai ser uma subvariedade lagrangiana do flag complexo que a gente tem aqui, tá? Mas, fazendo um pouco mais, abrindo um pouco mais as contas, a gente pode ver essa esfera daqui como flag real, tá? Então, na verdade, aqui o que a gente tem um caso particular de uma imersão lagrangiana de um flag real num flag complexo, tá? Então, com isso, é conveniente falar um pouco para que a notação não fique muita coisa do que é um par simétrico, tá? Um par simétrico é uma álgebra de Li compacta U e uma subálgebra K, que satisfaz essa equação daqui, tá? O par simétrico dual é uma álgebra G e uma subálgebra de L de G, K, que satisfaz esse negócio daqui. Aqui, o interessante é que esse conjunto S fica sendo esse negócio daqui, e, na verdade, esse daqui fica sendo uma álgebra semisimple real, e esse daqui é uma forma real compacta do complexificado de L, tá? Ou seja, as mesmas ferramentas que a gente fez no início, mas agora, simplesmente para não ter que escrever muita coisa, a gente pode falar do par simétrico e do par simétrico dual, tá? Com isso, a gente o que vai ter é que a representação de isotropia do grupo K, que é gerado pela subáldora K, são os flags, tá? Os flags reais. E, em particular, se a gente pega um elemento H no perpendicular de K, vai ter a construção usual de o que é a imersão lagrangiana do flag real no flag complexo. Na verdade, é uma construção muito simples, porque a gente, na verdade, quando pega um elemento aqui, ele vai, a órbita desse elemento, vai passar por alguma câmara de vale positiva, na verdade, por o fecho de alguma câmara de vale positiva, e como ela tem essa estrutura, você pode trocar simplesmente por esse elemento, tá? E, além disso, a gente usa aquela ferramenta que, quando você pega a subáldora beliana maximal, ela está contida no realificado da subáldora de cartão do complexificado. Quando você complexifica ele, fica aqui. Ou seja, na verdade, onde você está pegando os elementos, vai estar contido onde você vai pegar os elementos no flag complexo, tá? Então, por isso que a imersão é quase que óbvia, tá? Então, desse jeito, quando você pega um elemento aqui em A, esse elemento vai ser identificado como elemento aqui em H-C, tá? Então, quando você pega esse quociente daqui, que é a órbita junta, ela vai estar contida aqui, onde esse elemento já é o flag complexo. Esse daqui é o flag real, e está contido no flag complexo, tá? Então, com isso, a imersão é quase que óbvia, usando essa ferramenta daqui. Então, se você vai pegar um elemento na subáldora beliana maximal, então, o flag real, que determina a órbita rica, é a subvalidade lagrangiana do flag complexo. A ideia da prova é muito simples, vamos pegar o par simétrico e o par simétrico dual, e vamos fazer a decomposição, e vamos pegar ali uma subáldora beliana maximal. Depois disso, a gente, quando calcula a derivada de L, vai estar contida aqui, então, isso vai implicar esse resultado daqui, tá? Então, como a órbita está totalmente contida em K-PERP, a gente vai ter, na verdade, que esse e esse, então, a interseção é diferente de vacio, tá? Como a ação, já a gente garantizou que é hamiltoniana, com mapa momento equivalente, por ser semisimples, a gente não tem problema, e com isso, a subvalidade é isotrópica, pela proposição que a gente falou acima. Agora, no jeito de falar da dimensão, que precisamos que a dimensão seja a mitad do flag complexo, simplesmente o que fazemos é calcular o plano tangente nesse ponto particular, onde aqui usamos alguma ferramenta da teoria de L semisimples real, para garantizar aquele número, tá? Com isso, a gente tem que a dimensão é a mitad, ou seja, a subvalidade é lagrangiana. Agora, a ideia é determinar quais são os flag complexos que emitem esse negócio. Então, para isso, a gente vai pegar o par simétrico e vai se basar muito nesse exemplo daqui, que é tipo o exemplo não trivial que a gente usa. Então, para esse negócio, a gente pega essa álgebra, essa matriz daqui, e com isso temos essa decomposição. A gente procura aqui uma subalgebra abeliana maximal, que, na verdade, é garantizada, é caracterizada por esses conjuntos daqui, tá? Então, aqui a gente vai trocar o D e vai fazer todas as possíveis escolhas. Então, quando a gente faz todas as possíveis escolhas, o melhor é fazer tipo uma diagonalização para ter uma estrutura da câmara de vale positiva que a gente quer, ou seja, que seja diagonal e que sejam ordenados de maior ao menor, tá? Com isso, a gente tem esse elemento daqui e a gente começa a caracterizar eles. Quando a gente começa a caracterizar eles, as únicas possibilidades são esses três elementos daqui, esses três fracos, complexos. Mas todos eles têm uma estrutura muito similar ao que conheciam como diagrama de sataque. Com os diagramas de sataque, a gente caracteriza esses três elementos de um jeito um pouco mais fácil, tá? Por quê? Porque sempre vai sobrevivir as raízes que estão aqui, que são chamadas de raízes imaginárias, e os pares alfa 2 e alfa 5, alfa 1 e alfa 6, vão associados um com o outro, tá? Ou seja, se aqui está alfa 3, olha que em todos estão alfa 3 e alfa 4. Quando aparece alfa 1, tem que aparecer alfa 6. Quando aparece alfa 2, tem que aparecer alfa 5, tá? Porque eles estão ligados no diagrama de sataque. Com isso, usando o diagrama de sataque, a gente pode caracterizar como é o conjunto de raízes, tá? Então, geralizando esse negócio, o que a gente teme, vamos usar o diagrama de sataque, a construção do diagrama de sataque, e com isso, em particular, as raízes imaginárias, tá? Ou seja, é tipo imitar o que a gente fez acima, e a gente vai ter uma construção do seguinte teorema. Dá um par simétrico, os plaques complexos de tipo teta tiu, que admite como subivariedade lagrangiana, a cada órbita junta, isso é o plaquial, são os teta tiu dados por esse negócio. Ou seja, sempre vai ter a parte, as raízes imaginárias, e a partir daqui, vai ser aquela ligação que vocês têm nos diagramas de sataque, tá? Onde esse conjunto é pegando as raízes, o sistema de raízes simples na álgebra real, tá? Em particular, o plaques maximal somente vai admitir o plaques real como subivariedade lagrangiana quando esse daqui é vacio e esse daqui, a imagem inversa tem que ser vacio. Ou seja, tem que ser o conjunto vacio. É a única possibilidade que isso aconteça, tá? Para fazer a contagem de escrever um pouco melhor, a gente precisou de essa anotação daqui, onde esse negócio é, no inglês é flat, não lembro como é que é em português, mas com essa anotação, a gente tem todas essas daqui, é a caracterização de todos os possíveis plaques que admitem aquela imersão, tá? Eu acho que não dá o tempo para mostrar um exemplo aqui no caso de eles, mas essa é a tabela que tem caracterizado todas elas. E, bom, aqui eu tinha feito, tipo, para ter esse exemplo nesses outros dois plaques onde tem raízes imaginárias e onde não tem raízes imaginárias que tem todas essas possíveis escolhas, tá? Mas, o interessante é que quando a gente já começou a classificar elas, começamos a estudar um pouco e o que provamos é que elas são tais infinitesimais, onde a definição de tais infinitesimal foi definida nesse artigo e uma coisa que tem estudado por mais de 20 anos os caras de geometria simplética. Além disso, a outra forma de classificar elas é por minimais e usando o resultado desse artigo daqui, a gente provou que se o K fica sendo semisimples, então, a variedade de flag real vai ser uma subvariedade lagrangiana mínima. O recíproco não é verdade. Temos alguns casos onde K não é semisimples e ainda a subvariedade lagrangiana é minimal. Nesse momento, estamos trabalhando, bom, estou trabalhando nisso, em caracterizar quais são os flags reais que estão imersos no flag completo que são minimais. e essas daqui são as referências. Pronto. Você terminou, Sebastião? Sim. Então, eu gostaria de agradecer ao Sebastião pela apresentação e se alguém tiver perguntas, pode aproveitar para fazer, mandar aqui no chat. Ótimo. Bom, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou passar para o sorteio. Sebastião, mais uma vez, muito obrigado por participar, compartilhar seu trabalho aqui no Inc. Pós. A gente agradece. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora eu vou preparar aqui... Vou deixar de compartilhar. Vou preparar aqui a planilha do sorteio. Bom, o livro que vai ser sorteado é Ferramentas Estruturais em Grafos Cordais. Agora só um instante. Deixa eu... Deixa eu compartilhar com vocês. Bom, essa é a minha tela e aqui estão os códigos dos... dos... dos presentes na palestra. Deixa eu sortear aqui. E esses são os códigos dos... dos participantes vencedores. A gente lembra que as regras estão no site, para quem quiser conferir. aqui vai encerrar... Esse sessão vai estar encerrando as sessões temáticas do encontro, mas ainda temos uma palestra que vai começar agora mais e também uma homenagem ao professor Fernando Torres. Então, muito obrigado aos participantes e esse ainda tem que pós. Até mais, pessoal.